Alguém quer algo? Pode me dar Nautilus. O cara ia pegar morrendo. Caralho, esse cara banindo Syndra, Yasuo e Katarina. Ai, o cara pegou Silas, velho. Silas e Noc. Me dá uma caçadinha aí. Não gosto de jogar de Diana contra a Noc, ela nem clica. Noc é muito chato, tipo, pra jogar contra a Diana, tá ligado? O cara, ele, tipo assim, ele te sola na side, consegue dar shadow muito fácil. Além de te seguir, enfim, é muito chato de jogar, tá ligado? Tinha que ser Nautilus midi, é porque eu acho que é Silas midi, tá ligado? Ai, eu não queria jogar disso midi, não. Ah, é Noc Top, Silas Jungle e Akali midi. That's great. O cara aí só joga com os bonecos, tipo, nada a ver. É Akali? E já joga de Akali, velho. O cara morreu pra porra do Kong ali, velho. Pra porra do Noc Top. Ah, o Noc Top tinha sido solado? O cara tem que estar BTP aqui, velho. Como é que esse cara tem esse tanto de XP a mais que eu? Se... O cara tem Vigilante. Até parece que nunca tinha chance. Nossa, porra. Ah, tá sem Flash, sem Ignite. Ela pegou outra kill ainda. Ah, os caras, tipo, o bagulho de solo kill, mano, que eu fico meio irritado, é que, tipo, assim, os caras tem, sei lá, um caçadinho no midi, tá ligado? E os caras, tipo, mano, quer invadir as paradas igual doido no começo do jogo. Tipo, mano, pelo amor de Deus, velho. Joga pra nossa jungle, tá ligado? Joga pra dar cover. Nada a ver essa... Esse Noc Top. Nada a ver. Mano, que brisa, hein, mano. Olha a wave que tinha Top pro cara ir lá. Ok. Cara, a culpa nem é do Kong, cara. Sai de brincadeira. Vocês viram esse ganho aqui do cara no Top? E o cara ainda botou a culpa no maluco do Top ainda. Pode um bagulho desse? Chatão esse cara, porra. E aí, amigão? Alô? Meu Deus, velho. Meu coração aqui quase... Meu coração quase parou aqui agora. Porra, achei que o maluco ia me deixar aí de caixa. Pensei que o maluco tinha, tipo, ido no mato ali, tá ligado? E ficado, tipo, assim... Sei lá, vou ver o Facebook. Nossa, mano. Meu coração aqui, puta... Pensei que ele tinha, tipo, dado o autotab, tá ligado? Sei lá. Que brisa, hein, amigo? Uma bela de uma jogada, hein? No final que tiver TP, o sonho acabou, viu? Só pra vocês saberem. Ah, tô lá no top. Ah! Cara, que brisa, hein? Ah, guys. Não tô afim de ser abuser esse game, não, velho. Vou sem a build da vergonha alheia. Ajuda lá o X-T que ele tá passando fogo de Rumble Jungle. Cara, o pior é que ele joga bem com esse bagulho aí, cara. Tu bota fé? Ele joga direitinho com esse bagulho aí, esse Rumble Jungle. E não é nem meme. Ele joga mesmo, eu juro. Não sei o que aconteceu. Porque eu acho que ele tinha que aprender a jogar de Graves, né? Mas Graves, Heaven, hein? O Botafé, ele, sei lá, tá muito afim, não. A gente tem o Kong do nosso time, né, mano? Que foda, tipo. Se ela vai roubar esse R desse maluco aí, meu Deus do céu. Cara, eu só, tipo, joga um poucozinho aqui. Morre esse bairro. Me matou. Cara, ele dá muito dano, velho. Que doença. Nossa. Cara, o cara humilde, velho. Essa cara ali. Ficou pra morrer. Cara humilde. Não é todo dia que você vê uns cara humilde assim, não. Por que eu não fiz Road of Ages? Ah, porque eu queria fazer uma build que me desse chance de perder. Contra assassino você tem que fazer, tá ligado? Sempre. Mas depende. Por exemplo, se os caras tiver muita D, é bom também você fazer outra coisa. Será que vai ajudar aqui o Kong? Nunca. Caralho. Que o Kong verbi. Não quis ajudar o amiguinho no blue, velho. Aí, aí. Começou a dar errada as coisas já no jogo. Só porque não ajudou o amiguinho. Agora dá aqui no nock. Que leve aí. Se mim que eu não posso deixar o nock levar isso aqui. Se mim. Aí eu não consigo na verdade parar ele. Meu Deus. O cara ficou parado no ma... Ops. Aí não. Aí não, né, família. Nossa, que jogo, mano. Sei lá, tá ligado? Mano, alô. Caralho, meu parceiro. O maluco ficou, tipo, mano, debaixo da terra três dias ali, velho. Cara, eu sempre falo esse bagulho do Prime. Pode ver. Antes de eu começar a falar dessa porra e fazer propaganda igual um doido. Mendigando o Prime, ninguém pedia, tá ligado? Porque, mano, é ridículo. Tipo assim, a gente é a única região no mundo que tem gente pra caralho que o bagulho é, tipo, diferenciado. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, pagar 5 dólares ou dar o Prime é a mesma coisa. Porque é 5 dólares o Prime lá. Aqui, o bagulho custa 9,90. É, tipo, 2 dólares hoje, entendeu? E não sofre, tipo, as alterações de recrâmbio, essas porra. Porque é um preço fixo. Além de ter, tipo, o Prime Video, as paradas. Então, tipo, mano, quando eu encho o saco direto dos caras com isso, é justamente porque o bagulho é muito bom pra quem é viewer. Nossa, mas já tava... Cadê a Akali? Caiu ou ela morreu? Eu nem vi. A Pink revela Akali na fumaça? Não, foi só força do hábito mesmo. As minhas zonas ficam no 1 ou no 3? Eu não me lembro. Tá, com essa build aqui, level 12, eu já, tipo, mano, acabou o jogo. Minhas zonas ficam no 1, né? Eu não lembro. Faz tempo que eu não jogo de caçar dinheiro. As caras gostam de me seguir, né? Tipo, eu vou pra algum lugar, as caras vêm atrás. Humildes. Tão pegando minha wave, velho. Você é uma Rek'Sai. Vai fora. Nossa, eu ia quebrar o fumo dele. Não, não, não. Queria muito isso aí, por favor. Obrigado. Brincadoso. Que baro. Sei lá que jogo estranho. Os caras querem dar alt-scale em caçadinho em Kai'Sa. Faz sentido isso pra mim, né? Eita. Para esse top ali, os caras devem ter medo. Caralho, we lost kids. Cara, isso deve ter sido muito torto pra ter dado tão errado. Porque eu nem reparei. Porque eu não vi o que aconteceu pra isso ter dado. Tão errado. Cara, eu não entendi quem era o Seedex ali, mas... Eudinok. Acabou o jogo pros caras por causa disso. Eu roubo o ult da Rek'Sai, mano. Jesus. Eu tô tomando pedra nessa puta. Já aconteceu de você pegar... Cara, de caçadinho nunca. De caçadinho nunca aconteceu. De eu pegar a 16 e não o pau-R. Porque tu fica tão noiado em pegar a 16 com esse boneco. Que, mano, tu tem até cuidado na hora de upar a skill. Quando tu pega a 16. Sem brincadeira. Eu, pelo menos, né? Não sei você, mas... Mike, eu tô, tipo, aqui. Tô 15. Vão embora. Vão embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.